Quem sabe canta comigo assim ó O homem como está em paz, não quer que eu perdi Segurei minhas lágrimas, Deus não queria demonstrar a emoção Já estava ali só pra observar, entender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar uma boa sem perder a razão Pra quem tem pensamento forte, não é possível essa questão de opinião Jesus, vou saber, só vou saber Jesus, vou saber, só vou saber Pega a positividade, eu desejo a você Pois preciso ser um desvício dos dias de luta Com menos cegos nossos sonhos, com menos cegos nossos sonhos Menina, eu quero morar na sua rua Você deixou saudades Você deixou saudades Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudades Agora eu sou Eu já falo a mente o que fazer Vou reforçar Poder contar com você Pois o bilhete Tudo igual Estava lá Tô bem O homem como está em paz Qualquer guerra Tem ninguém A água A água Estava lá O'o'o ea Per là Pode ser